Oi galera do YouTube, assiste Pikachu, deixa o like e se inscreve. Galera, beleza? Hoje eu vou fazer um pingente do Pikachu para o meu filho Razor. Aí eu vou mostrando as medidas, como que faz, vocês vão acompanhando o vídeo todo aí, beleza? Por exemplo, aqui eu estou com a moeda, eu vou laminar ela só um pouco, está vendo que ela está com 2 milímetros, ponto 2. Eu vou laminar ela só um pouco para poder ficar do tamanho do desenho. E depois eu quero fazer uns detalhes a mais nela ainda, não vai ficar só uma chapa recortada não. Ok? Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí aqui eu já dei uma laminada nela vocês veem que ela já aumentou bastante e diminuiu a espessura já cobre o tamanho do desenho que eu quero fazer ok agora vou dar um fogo aqui para poder tirar a têmpora dela ok agora um momento pode esfriar na água para tirar a têmpera ok beleza agora está macio aí galera o desenho já está colado na moeda aquela mesma que eu laminei agora vou usar uma broca espiral 007 milímetros bem fininha pra mim poder está furando aqui entendeu vocês vão seguindo aí agora já vou entrar com a serra ela está fazendo os detalhes e o recorte da peça e aí esse aqui que eu desenhei por cima é a contra argola eu já vou tirar ela fixa no pingente para não precisar soldar a marca de solda depois e aí 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 depois a gente vai serrando a base depois a gente vem catando os cantinhos também agora eu consigo fazer de forma mais fácil os cantinhos os cantinhos os detalhes a pessoa pode fazer depois pode cortar uma base inteira depois de fazendo a parando os cantos O que é isso? O que acontece? A gente pega a série e troca. O que é isso? E aí, com a serra no lugar, vamos continuar o serviço. E aí, com a serra no lugar. Beleza, a primeira parte aqui já está pronta. Agora eu vou fazer os detalhes aqui com a broca. Na verdade, não é uma broca, é uma fresa. Uma fresa mais ou menos aí, um milímetro e meio, para eu poder só marcar esse desenho, que depois eu vou tentar colocar um relevo. E aí, eu vou fazer os detalhes. 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 azevedo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Não sei se vocês conseguem visualizar. Está vendo? É um trabalho bem caprichoso. Leva bastante tempo. Mas aqui eu consegui mostrar a base. Aí eu já vou pular para a próxima parte e já vai estar um pouquinho mais adiantado. Está beleza? Agora ele já está um pouco mais adiantado. Está vendo? Ele tem a diferença ali do braço para as pernas, da carinha. Só que ele está bem grosseiro ainda. Eu utilizei outras brocas. Por exemplo, eu utilizei uma broca esférica. No caso é essa broca aqui com a cabecinha redonda. Para poder estar trabalhando assim. Agora eu vou estar utilizando vários discos abrasivos. Um pouco mais grosso, um pouco médio e um mais fino. Vou estar usando também um disquinho de lixa para acabamento final. E agora eu vou começar passando a lixa nele. Para mim ter uma visibilidade melhor do que eu estou fazendo. Está ok? Vai acompanhando aí. Está ok? Essa vez tem que tomar bastante cuidado para não aleijar a peça. Porque ela é bem abrazida. E aí a gente vai trabalhando. Está aí tirando as marcas de broca, de preza. Vai trabalhando ela com bastante cuidado. Porque o seu trabalho aí também vai ficar bacana. Quanto mais capricho a pessoa tiver, melhor fica. Então, eu vou colocar o seu trabalho aí. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos lá, vamos lá. já começou a sair as marcas de broca agora vou dar uma adiantada logo logo eu trago pra vocês verem como é que está ficando depois de algum tempo já usei uma lixa intermediária agora vou usar uma lixa polindo as partes que talvez eu não consiga lá no polimento isso aqui é só para poder facilitar na hora de polir eu consigo catar alguns cantos que talvez no polimento eu não conseguiria agora eu vou usar uma lixa polindo e agora eu vou usar uma lixa polindo Se tiverem gostando Clica no joinha, compartilhe E se não tiver gostando Também pode comentar Se tiver mais algum personagem De anime, deixe no comentário Que eu vou estar olhando Quando vai poder estar fazendo Beleza? E deixe o like Agora com um pedaço de chapa Um pouco mais fina Do que a do pingente Aproximadamente 3 centímetros A gente vai fazer A argola do pingente Pegou aqui A argola é um modelo bem bonitinho Dá para fazer vários modelos De argola também A argola totalmente reta A argola só de fio Normalmente eu gosto de fazer assim Agora eu vou soldar O fogo de preferência Só na argola Bem por igual Pronto Pronto Soldado Deixar um pouquinho A sola Um acabamento legal Soldado Agora nós vamos para o polimento, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vai ficar bem bonito depois de pronto. Vocês acompanham aí. Vamos lá. 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 Agora eu vou dar um acabamento final, fazer alguns detalhes. Galera, quem chegou até aqui, deixa um like. Comenta lá nos comentários, pingente do Pikachu. Quem chegou aqui para dar uma força para o canal. Beleza? Logo, logo eu vou fazer entregando para o meu filho. E aí E aí E aí o o o o o o o Vamos lá. Fala que não ficou bonito. Gente, muito obrigado. Aí galera, realmente é muito trabalhoso, mas com certeza o meu garoto vai ficar muito satisfeito. Já faz bastante tempo que ele tem pedido para mim fazer. Como eu não tinha feito nenhum ainda, resolvi postar no canal. Beleza? E aí Reiso, gostou do pingente? Sim. Aí. Parabéns, viu? Uhum.